Música Oferecimento Estúdio de Beleza Grace Rodrigues Você merece o melhor Avenida Floriano Peixoto no Centro de Patos Segunda-feira dia 16 de março Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas no capítulo 4 Versículos 24 a 30 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós Senhor Jesus vindo a Nazaré Disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo No tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto A nenhuma delas foi enviado a Elias Se não a viúva que vivia em Sarepta Na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos leprosos em Israel Contudo nenhum deles foi curado Mas sim Namã o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém Passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nenhum profeta é bem recebido Na sua própria terra No Evangelho Jesus nos diz Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria Jesus, ao usar este provérbio Está se apresentando como profeta Profeta é o que fala em nome do outro O que leva a mensagem de outro Entre os hebreus, os profetas Eram homens enviados por Deus Para anunciar Já com palavras Já com signos a presença de Deus A vinda do Messias A mensagem de salvação De paz E de esperança Literalmente, a profeta seria A boca de Deus no meio do povo Jesus é o profeta por excelência O salvador esperado Nele todas as profecias têm cumprimento Mais igual Como sucedeu nos tempos de Elias e Eliseu Jesus não é bem recebido entre os seus Pois são estes quem, cheios de ira O joga fora da cidade Quando falamos de um profeta por excelência O que não é mais mandado Não é simplesmente uma boca Mas é o próprio Deus Cada um de nós Por motivo do seu batismo Também nós somos chamados de profeta Profeta porque falamos da palavra de Deus Por isso Devemos anunciar a boa nova Para eles, como diz muito bem o Papa Francisco Temos que escutar a palavra com abertura sincera Deixar que toque nossa própria vida Que nos reclame Que nos exorte Que nos mobilize Pois se não dedicarmos um tempo para a oração com a palavra Então seremos um falso profeta Um contravertor Ou um charlatão vazio Estaremos apenas Uso muita expressão Fazendo uma fofoca bíblica Ou vir transmitindo aquilo que os outros falam Preciso meditar a própria palavra de Deus Segundo, é preciso viver Se primeiramente escutamos Agora viver o Evangelho Novamente o Papa Francisco nos diz Não nos pedem que sejamos imaculados Mas sim que estejamos sempre em crescimento Que vivamos o desejo profundo De crescer no caminho do Evangelho E não baixemos os braços É indispensável ter a segurança de que Deus nos ama De que Jesus Cristo nos salvou E que seu amor é para sempre Um terceiro ponto Podemos deixar cá Como discípulos de Jesus Ser conscientes de que assim como Jesus Ele experimentou a rejeição A ira O ser jogado fora Também isso vai estar presente no horizonte de nossas vidas cotidianas Então vendo esses três pontos Podemos lembrar que Jesus Depois de ter andado pelas aldeias da redondeza Toma o firme propósito de ir A sua terra natal Ele que curava os cegos Fizeram andar os cojos e aleijados Fizeram falar os mudos Ressuscitar os mortos Pregaram a boa nova Libertação aos oprimidos E anunciaram o ano Da graça do Senhor Vêmulo Interrogado pelos seus conterrâneos A esta pergunta Ele responde com firmeza Enfrentando a todos A sua maior preocupação Não é grajear simpatias ou privilégios Como estavam habituados Os mestres dos tempos E sinagogas dos fariseus Que visitaram Como vimos agora há pouco O profeta Pela sua palavra Pelo seu testemunho É Muitas vezes E sempre não é acolhido Mas não deixa de anunciar Ao citar a rejeição de Elias E também este encontro de Elias E a viúva de Sarepta Eliseu e Namã Jesus antes desejava se fazer compreender E entender por todos Pregando a verdade Que as escrituras continham Aliás E o novo Elias E o novo Eliseu Em cuja lei E os profetas encontram Pleno cumprimento Suas palavras São incisivas E firmes E até certo ponto Rudes Recorrendo ao que diz A Sagrada Escritura Afirmando diz Ao que Menosprezavam Nenhum profeta É bem recebido Na sua própria terra E diante deles Estava quem é maior do que Jonas O conhecido Como profeta Portanto Jesus desafia Tudo E todos E vamos compreendendo Por que O profeta Não é bem recebido Hoje Mais do que nunca As pessoas querem Apenas uma palavra Que coincida Ou açucare Ou apenas Venha Refletir Sobre o seu As suas posições Como é duro Quando a palavra de Deus Abre o nosso coração Rasga O mais profundo De nós mesmos Para falar a verdade Então A atitude E a missão de profeta Não é fácil Mas precisamos Transmitir sempre mais A palavra de Deus Todos um feliz E abençoado dia O estúdio Grace Rodrigues É um espaço Completo Voltado para a beleza Com profissionais Qualificadas E prontas Para lhe atender Todos os serviços De cabelo Hidratação Mexas Escova Corte Sobrancelha Maquiagem E manicure Em um só lugar Você merece o melhor Estúdio de beleza Grace Rodrigues Ligue Agende o seu horário E deixe sua beleza Sempre em destaque Avenida Floriano Peixoto No centro de Papos Telefone 99635 4341 Música Legenda Adriana Zanotto